Música Deputado bancário da CNRT-OPD afirma que o governo da CNB, MacMai, se sólido na FATIN, toma o mandato remata no CNB e implementa o programa na política de CNB adequado para contribuir para o processo de desenvolvimento de Rai Laran. O processo de CNB aposta ao interesse nacional, a conjuntura de circunstâncias precisa reunir a conjuntura de CNB para o Estado, a nação, para a decisão do interesse nação. E o PD se morreu também, mas o PD nunca saiu com a ligação. É uma ruma que não se satisfaz com a decisão do CNB, que declara pessoal de Rai Laran, o PD sai da Rai Laran, mas o problema pessoal é, mas politicamente o PD nunca saiu com a ligação. O PD não se envolveu a governança, o PD não se envolveu a votos a favor, mas não é. A expressão pessoal não é normal e a democracia não é normal. Tempo falhado, repete tempo falhado. Tempo muda, é uma linha que muda, mas visão, exigência, e por exemplo, o Estado de União tem que ser aturado. A gente tem que ser aturado, e a gente tem que ser aturado. Com certeza, a gente não tem 37, mas a gente tem que deixar claro. E a lesão parlamentar, o Partido do SINRT, é o contrato de tudo, não pode deixar nada, enquanto a segunda semana, o Partido do SINRT, o PSOE, oficialmente, declara se é a coligação ou de forma gobernante da Siam. Adera dos Siménes, Zembro Santos, Jemen. Obrigado.